Eu tudo darei por ti, por ti Eu tudo darei pra te seguir Eu tudo darei por ti, por ti Eu tudo darei pra te seguir Liberdade e esperança Encontramos no nome de Cristo Entregamos nossas vidas Nós estamos no amor que nos salva Vivemos pra adorar A verdade proclamar Não somos mais iguais, Senhor Eu tudo darei por ti, por ti Eu tudo darei pra te seguir Cantemos junto Cumpriremos teu chamado O que somos a ti Entregamos nossas vidas Vem e toma E nem nós puramos como um dia Vivemos pra adorar A verdade proclamar A verdade proclamar Eu tudo darei pra te seguir Cantemos junto Eu tudo darei pra te seguir Eu tudo darei pra te seguir Eu tudo darei pra te seguir Olhei 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 Eu tudo darei pra ti Eu tudo darei pra te seguir Eu tudo darei pra te seguir Cadê nos julgou?